Com o peticionamento eletrônico, é possível iniciar uma ação, enviar petições nos processos que já estão em andamento e até mesmo apresentar recursos. Com a nova versão, ao finalizar o peticionamento, será gerado um recibo e se for petição inicial, o resultado será um processo já protocolado e autuado, que poderá ser imediatamente consultado via internet. Sendo uma petição incidental, aquela apresentada num processo que já está em tramitação no STF, há casos em que, ao finalizar o peticionamento eletrônico, ele será automaticamente encaminhado para o ministro relator do caso. Peticionamento eletrônico. Mais agilidade e segurança na justiça brasileira.